Direto da Redação Com a vacinação contra a Covid-19 em andamento, a oferta de concursos públicos está sendo retomada neste segundo semestre de 2021. Pelo menos 160 concursos públicos no país estão com inscrições abertas. São mais de 30 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. E os salários, alguns deles chegam a mais de 30 mil reais. Mas para quem vai fazer o concurso, a atenção no certame deve ser iniciada ainda antes da inscrição. Na reportagem de Cariane Costa, o advogado Agnaldo Bastos, ele dá as principais dicas. Vamos conferir. Em tempo de pandemia, os concursos públicos também sofreram impactos. Vários editais foram adiados para evitar aglomerações. Neste segundo semestre, a demanda de concursos voltou. Pelo menos 160 concursos públicos no país estão com inscrições abertas. Ao todo, são mais de 30 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a mais de 30 mil reais. E com salários e benefícios atrativos, a concorrência é alta. E a atenção de quem vai tentar uma vaga já deve começar na hora da inscrição. A dica é do advogado Agnaldo Bastos, especializado em causas envolvendo concursos e servidores públicos. Está antenado em relação às outras etapas do concurso. Porque nessas outras etapas, pode acontecer situações onde, mesmo que haja previsão expressa no edital, pode acontecer situações que haja ilegalidade. E aí o candidato, assim que publica um edital, ele tem o direito de impugnar o edital. O edital de abertura foi publicado, ele pode recorrer perante a própria banca examinadora para que haja retificação em possíveis itens que tem lá no edital que pode gerar alguma eliminação no candidato. O especialista lembra que a banca do concurso não é soberana. Por isso, há situações que o candidato pode recorrer à justiça. O advogado Agnaldo Bastos diz que há exigências que são abusivas e ilegais. E até ferem a Constituição. Ele explica as duas formas em que o candidato pode recorrer. A primeira forma é de forma administrativa. É quando ele recorre perante a própria banca examinadora, pois a banca pode rever a situação e mudar os resultados. Após o recurso administrativo, quando ele tem a negativa também perante a banca examinadora, aí ele pode recorrer à justiça. Que ele pode procurar algum advogado, sua confiança, defessoria pública, ou entrar com representações até mesmo perante o Ministério Público, para que esses órgãos tomem providências. Por exemplo, entrar com uma ação judicial para tentar reverter uma determinada reprobação no concurso público. Outro ponto importante é após o concurso encerrado, quando o candidato pode ter dificuldade em ser nomeado, principalmente em tempos de pandemia, onde a administração pública opta por contratar terceirizados. Quando isso ocorre, o estudante aprovado também pode procurar seus direitos. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. O concurso público no Brasil, ele hoje se tornou um desejo de consumo de muita gente, de muitas pessoas que estão tentando entrar no mercado de trabalho. Por algumas razões. Porque da estabilidade, porque o cara tem estabilidade ali, não vai ser exonerado, a não ser que faça algo assim de muito grave, mas é raro um servidor público ele ser exonerado, ele ser demitido, ele tem mais segurança, mais estabilidade do que o trabalhador na iniciativa privada. E nesses tempos de pandemia, ainda que o concurso público não ofereça uma rentabilidade muito grande, alguns cargos, a maioria, que são poucos os cargos de concurso público, que oferece uma rentabilidade de 30 mil reais. Se você não tem uma grande oferta de vagas para esses cargos, você tem algumas vagas para esses cargos, mas a maior parte das colocações de serviço público, os salários não são lá a grande coisa. Você pega ainda a pessoa buscando uma colocação no serviço público, porque nesses tempos de pandemia, quem era servidor público, ou quem é servidor público, ele teve pelo menos uma renda mínima, uma renda garantida, uma renda assegurada, ainda que o mundo, o país, estivesse, a cidade estivesse enfrentando os efeitos negativos da pandemia. Enquanto que muita gente na iniciativa privada estava tendo redução de salários, sendo exonerada, sendo demitida, na iniciativa pública, os servidores ficaram em trabalho home office, direitinho, ou até mesmo, sem fazer trabalho nenhum em casa, mas recebendo salário assegurado, salário garantido. E essa oferta, o concurso público, ele ainda vai continuar sendo muito procurado e tendo uma grande demanda de candidatos, porque você está com um índice de desemprego no país muito alto. Nós temos 14,7 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Mas o concurso público, ele é uma via cruz para quem vai fazer. Por quê? Primeiro, exige preparação. Exige a pessoa entender, listo, dar o edital certinho, para não ser surpreendido. Porque você tem que usar as regras do edital em seu favor, se você vai fazer concurso público. E para que as regras sejam utilizadas em seu favor, você tem que conhecer as regras, tem que conhecer o edital. E você ainda corre o risco de estudar, fazer cursinho, passar no concurso e depois ainda não ser convocado. Chegar um engraçadinho com a canetada e anular, como aconteceu em Rio das Ostras. Concurso municipal em Rio das Ostras, um monte de gente fez. Gente do Brasil inteiro saiu para prestar concurso para via Rio das Ostras, se hospedou em pousada, alagou a família distante, se preparou, fez cursinho, investiu dinheiro. Primeiro, depois do certame todo pronto para convocar as pessoas, entrou um prefeito aí, um cabeça de vento, e anulou o concurso. Estava na justiça. As pessoas entraram na justiça para validar o concurso. Agora, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro validou o concurso. Se o concurso valeu, a prefeitura vai ter que convocar. Não sei como é que vai ser feito isso. Em que estágio está. Mas a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ela é certa. Foi decidido. O concurso de Rio das Ostras é válido. Agora você vai ficar na fila de espera, quem passou. Quando vai chamar? Quando terá, assim, uma alma iluminada na administração do município que vai convocar os concursados que prestaram concurso, passaram, investiram dinheiro, fizeram cursinho, e agora assumir a vaga. Quando o advogado aqui, ele fala, foi entrevistado agora, ele fala o seguinte, que a atenção com o concurso deve começar antes da inscrição, ele está se reportando, e é isso. É você ver no edital ali as brechas, ver o que pode acontecer, é ter a perspectiva de ter que entrar na justiça, que depois de aprovado no concurso ainda para ser convocado, você tem que acionar a justiça para conseguir entrar. Isso está acontecendo em Macaé, recentemente, a justiça determinou a convocação de quatro concursados. Isso aconteceu na cidade de Campos, que muitos concursados, muitas pessoas que prestaram concurso, foram convocadas e assumiram, foram empossadas lá no cargo por decisão da justiça, e vai acontecer fatalmente também aqui em Ridas Ostras, onde a prefeitura até agora não convocou concursados. Esse concurso foi realizado no governo, vou te dizer aqui, de Carlos Augusto Baltazar. Foi realizado no concurso de Carlos Augusto Baltazar, esse concurso, aqui no município de Ridas Ostras. E está levando até hoje, vai na barrigada, vai levando, vai levando. E concursado esperando, na perspectiva. O cara sofre duas vezes, o cara sofre, o cara, ou o homem ou a mulher, eu falo o cara, mas na forma aqui de expressão, sofre para estudar, porque é um trabalho danado, é penoso, e dá trabalho estudar. Ainda que muita gente goste, mas dá trabalho, você pegar com aquela tarefa ali, o concurso é tal data, você obedecer prazos, muito material. Tem gente que dorme com livros, na cama, sobre a cama, estudando para concurso público, são os concurseiros. Você sofre depois a tensão em ter que fazer a prova, porque a prova demora horas. Você sofre tensão depois de acompanhar o resultado, e depois você vai viver a tensão entre a publicação do resultado e efetivamente a convocação para ocupar o cargo é que você tem direito, porque você foi aprovado no concurso. Terrível, 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 terrível. Mas ainda assim, muita gente almeja, são 30 mil vagas no Brasil inteiro, esses concursos, são 160 concursos, as pessoas que querem fazer concurso, eu aconselho que façam a busca, que vá para a internet e veja onde tem concurso, porque não é um concurso em um único lugar, são concursos em vários estados no Brasil, e tem pessoas que elas não têm problema nenhum, por exemplo, de morar no Amapá, de morar em Roraima, de morar em Brasília, de morar no Rio, de morar em São Paulo, onde quer que haja uma oportunidade de passar, ser aprovado, ser convocado em um concurso público, mas num concurso público em que as pessoas sejam decentes, que convoque o concurso, que aplique as provas, que realize o certame e depois convoque os aprovados, não que sejam caloteiros.